O programa Jet Set é de responsabilidade total de Jet Set Produções Limitada. Jet Set, oferecimento O Boticário. Promoção, ganhe presentes todos os dias. Shopping Miller. Bourbon Hotéis e Resorts, o jeito brasileiro de hospedar. Novo Renault Sandero, totalmente novo. Venha se divertir e saborear a boa e original Cozinha Napolitana, Lelis Trattoria. Boa noite Curitiba, boa noite Paraná. 20 de dezembro, quase Natal, quase 2015. No programa de hoje, vocês conferem alguns dos últimos eventos do ano em Curitiba. No final, vamos apresentar o belíssimo Concerto de Natal da Universidade Positivo, com a participação do cantor Toquinho. A gente começa pela cerimônia seguida de coquetel da posse da nova diretoria do Sebrae Paraná, capitaneada pelo presidente da FIEP, Edson Campagnolo. O evento foi na segunda-feira, dia 15, no campus da indústria da FIEP, com direito a uma bela e agradável surpresa no final. Confiram. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto Olha, eu tenho prazer de conversar com o agora ex-presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE Paraná, João Paulo Kozlovski, que acaba de transmitir essa importante função, esse importante cargo para o atual presidente do sistema FIEP, Edson Luiz Campagnolo, nessa sonoridade que está acontecendo aqui no campus da indústria da FIEP. E o Kozlovski entrega o SEBRAE Paraná com uma extensa folha de serviços prestada às micro e pequenas empresas do Paraná, porque afinal o SEBRAE nesses 40 anos, Kozlovski, tem um papel fundamental no desenvolvimento desse setor da economia. Não resta dúvida, acho que as micro e pequenas empresas tiveram um apoio muito grande e continuam tendo do SEBRAE. O SEBRAE tem uma equipe profissional muito competente, tem aproximadamente mil consultores, que oferecem consultorias, oferecem treinamentos, orientações para milhares e milhares de empresas. Nesse ano que passou, foram mais de 130 mil empresas que tiveram os serviços do SEBRAE. E um dado importante é que a mortalidade das micro e pequenas empresas, que há cinco anos eram em torno de dois anos, já está acima de cinco anos. O que mostra que esse trabalho de melhoria da gestão, profissionalização das empresas, tem propiciado melhores condições, não só de sobrevivência, mas de resultado para o empreendedor, que é o objetivo final do trabalho do SEBRAE. Você citou alguns números ali que são muito expressivos. Você disse que o SEBRAE hoje atende em todo o Brasil 2 milhões de empresas, de micro e pequenas empresas. E esse segmento representa quase 30% do PIB brasileiro. Isso. As micro e pequenas empresas no Brasil representam em torno de 30% do PIB. E é um trabalho fantástico, porque 99% dos empregos formais no Brasil são de micro e pequenas empresas. Então, fortalecer as micro e pequenas empresas é uma forma inteligente de você desenvolver o país, promover distribuição de renda e gerar emprego. Você continua na presidência da OCEPAR, a Organização das Cooperativas do Paraná. Isso. Estamos lá na presidência da OCEPAR, as cooperativas do Paraná, esse ano, vão faturar mais de 50 bilhões de reais. Isso significa um faturamento maior que 23 orçamentos de estados brasileiros. São as cooperativas do Paraná. São as cooperativas do Paraná. Nós estamos investindo, esse ano, 2 bilhões e 800 milhões de reais, 60% disso em processos agroindustriais e 40% em infraestrutura. Exportamos 2,3 bilhões de dólares para mais de 100 países e mais de 50 produtos. Então, isso dá uma dimensão da importância das cooperativas do Estado. Sem dúvida alguma, né? Eu conheço muito bem a história das cooperativas do Paraná, conheço algumas cooperativas, inclusive a Coamo, que é a nossa maior cooperativa. A maior cooperativa do Brasil. A maior cooperativa do Brasil, está lá em Campo Morão. Você está segurando nas mãos aqui a revista, né? Com a qual você foi homenageado aqui pelo Campanholo, que faz um balanço aqui da sua gestão, né? Exato. É uma premiação em relação ao trabalho que realizamos. É uma premiação que eu quero, vamos dizer, partilhar com todos os colaboradores do SEBRAE, Diretoria Executiva e, sobretudo, os nossos conselheiros que foram importantes no trabalho que realizamos. Coslovski, parabéns aí pelo seu trabalho e que o Campanholo continue aí esse belo trabalho que o SEBRAE vem desempenhando ao longo das décadas. É verdade, nós temos certeza que vai continuar. O Campanholo é muito profissional, é uma pessoa do bem e, certamente, o SEBRAE está em boas mãos. Olha, eu tenho prazer de conversar com o Vitor Roberto Tioqueta, que é o diretor-superintendente do SEBRAE Paraná, reeleito, vai continuar nessa nova gestão, que será presidida pelo Edson Luiz Campanholo. E o Vitor é o executivo do SEBRAE. É o homem que toca o SEBRAE no dia a dia, claro que é orientado pelo Conselho Deliberativo do SEBRAE, né, Vitor? Mas você tem uma longa história já dentro do SEBRAE, muito antes de vir a ser superintendente, né? Exatamente, né? Eu estou no SEBRAE há mais de 26 anos, então uma história, tive a oportunidade de ser consultor, ser gerente regional, de trabalhar em diversos projetos do SEBRAE antes de chegar à diretoria. Então, com isso, eu tive uma oportunidade muito grande de aprender com o SEBRAE, de trabalhar com os empresários e poder agora, na diretoria, fazer um trabalho que eu aprendi trabalhando com o empresário na ponta, no dia a dia, sabendo as dificuldades do empresário. Vitor, você falou ali no palco que o SEBRAE encerra 2014 com mais de 131 mil atendimentos realizados, né? Isso significa o que na prática? Isso significa, na prática, que nós estamos atendendo mais de 20% de todas as micro e pequenas empresas existentes no Estado do Paraná. 131 mil empresas únicas, ou seja, CNPJs diferentes sendo atendidos. Quando você fala o número, parece um número fácil de fazer, mas atender a mesma empresa, cada empresa individual e separado é um número muito grande, principalmente que nós temos alguns projetos, que atendemos algumas empresas duas, três, quatro, cinco vezes. Nós chegamos ao final do ano com mais de 600 mil atendimentos às empresas, mas num número de 131 mil empresas. Isso significa mais ou menos 70 empresas por hora atendidas no Estado do Paraná. Se nós formos fazer uma análise do número de escritório que nós temos no Paraná, é um número muito grande de empresas que são atendidas ao mesmo tempo em todo o Estado. Graças à rede que nós temos de atendimento, nós conseguimos fazer isso. Há 10 anos atrás, a metade das empresas, 50% das empresas que abriam, quebravam nos dois primeiros anos, fechavam. Hoje, esse número está abaixo de 25%, ou seja, nós tivemos um ganho muito grande durante esses anos de que as empresas estão tendo uma longevidade maior. E aí tem um segundo dado que mostra que as empresas que passaram pelo SEBRAE antes de abrir, que fizeram um planejamento, que buscaram orientação, o número de empresas que fecha é muito menor. Então, isso deixa claro a responsabilidade e, principalmente, o resultado do nosso trabalho. Então, parabéns a você, ao Júlio e ao Gava e, enfim, a toda a diretoria do SEBRAE agora, encabeçada pelo Campagnolo. Só uma pergunta para finalizar aqui. 2015, as previsões, infelizmente, não são as melhores para a economia, mas dentro desse cenário, as micro e pequenas empresas precisam se preocupar ou não? Na verdade, as empresas estão preocupadas e nós estamos trabalhando com as empresas para tentar resolver, para tentar ajudá-las a diminuir essa preocupação. Nós temos uma pesquisa recente agora que mostra que diminuiu muito a participação, o pensamento do empresário com relação ao ano de 2015. Nós encerramos 2013, entramos em 2014 com os empresários tendo uma crença muito forte no ano de 2014 e agora a crença de 2015 diminuiu muito. Então, o SEBRAE entra com o papel forte de capacitar, de levar a gestão para essas empresas, de deixá-las preparadas cada vez mais para enfrentar esse desafio. Sabemos que será um ano muito difícil para as empresas de todo o Brasil e no Paraná não vai ser diferente. Mas nós temos que estar preparados para isso, preparar os empresários para que eles possam melhorar a sua gestão e enfrentar esses desafios. Esse é o papel do SEBRAE. Então, mais uma vez, meus parabéns e sucesso para toda a sua diretoria. Obrigado. O SEBRAE Olha, eu tenho o prazer de conversar agora com o novo presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE Paraná. Edson Luiz Campagnolo, que também é o presidente da FIEP, do Sistema FIEP, Federação das Indústrias do Paraná. O Campagnolo acaba de assumir aqui a presidência do Conselho Deliberativo do SEBRAE, no lugar do João Paulo Kozlovski, numa concorrida cerimônia que acaba de acontecer aqui no auditório do Campus da Indústria da FIEP. E pelos próximos anos, pelos próximos, acho que são quatro anos, né? São quatro anos de gestão, mas a gente tem um compromisso no ciclo de mudanças aí, né? Pois é, mas você fica na presidência da FIEP, você fica na presidência da FIEP até 2015? E aí continua na presidência do Conselho do SEBRAE. Justamente, porque são dois cargos distintos, mas pelo fato de ser presidente da Federação das Indústrias da FIEP, as entidades têm um ciclo de rodízio e chegou a vez da nossa entidade. Mas, de certa forma, tem que ter um convencimento. Então, foram 13 votos que concordaram com a nossa continuidade dos trabalhos do João Paulo Kozlovski, que fez uma excelente gestão e um compromisso e uma responsabilidade redobrada. Porque na gestão do João Paulo, o SEBRAE continua nessa dinâmica, reconhecido pela classe, não só pela micro e pequena empresa, mas pela participação, pela maneira que ele atende na gestão das empresas. E junto com o S do Senai, junto com o S do SESI, com certeza a gente tem bons frutos para colher daqui para frente, né, Bessa? Sua eleição foi por unanimidade, né? Unanimidade. Foi de consenso e a responsabilidade aumenta mesmo, né? O SEBRAE, ele está inserido nesse grande contexto aí da FIEP, né? Então, na verdade, é assim, ele é um dos S, né? Então, o SEBRAE, ele tem uma participação independente, ele não tem uma casa maior que só se sobreponha a ele. Por uma coincidência, a partir do dia 11 agora, o presidente do Conselho do SEBRAE Nacional, DN, é justamente o Robson Andrade, que é o presidente da CNI. Então, é uma coincidência que aqui no Paraná, a indústria que está à frente, lá em Brasília, a indústria que está à frente. Estava aqui nos 70 anos da FIEP, né? Justamente, ele estava conosco aqui, participou daquele evento, veio prestigiar, e a partir de agora, a gente tem uma ação em conjunto com a indústria nacional e a indústria aqui no Paraná. E aquilo que eu estava comentando contigo, esses S, eles têm cada um a sua fatia, o nicho de mercado. O meu S, Senai e SESI, ele é voltado ao segmento industrial. O da FICOMERCIO é o SENAC e o SESC, que é do Darcipiana. O SESC e SENAT é do transporte. E o SESCOP é da OCEPAR, do João Paulo, que acaba de sair. E o SEBRAE, ele tem uma conexão entre todos eles, porque ele faz a questão da gestão. Então, tanto faz a gestão da indústria, a gestão do comércio, a gestão do serviço. Então, realmente, é uma convergência de interesses, e todos os S juntos é uma força de trabalho maravilhosa, não só no Paraná, como no Brasil. Eu sei que no SEBRAE não tem isso de sai uma diretoria, entra outra, mudam todos os planos. Vocês têm uma continuidade, né? Mas, mesmo assim, eu queria te perguntar quais são os seus planos agora, nesses próximos quatro anos. Então, nós trabalhamos com planejamento. Hoje eu tenho um horizonte em 2022. Então, aqueles que forem ocupar os cargos, têm uma diretriz, uma estratégia a ser seguida. Ora, claro, né? Cada um vem com uma maneira de atingir e de atuar. No meu caso, já fazem três meses, desde que eu fui convidado mesmo, antes de eleito, as nossas equipes já estão dialogando, para perceber quais são as sinergias focadas com relação à indústria. Mas, um dos desafios que eu gostaria é justamente a questão da internacionalização das empresas. Então, a gente espera que a indústria, que tem passado por uns momentos muito ruins na economia brasileira, o PIB em queda, o PIB industrial, pela primeira vez em dez anos do Paraná, a gente deve fechar com o RICU, embora o Paraná ainda é um destaque, ele continua na frente dos outros estados, e que a gente espera reverter nos próximos anos, desde que haja um redirecionamento por parte da política fiscal e tributária e da economia dessa nova equipe econômica da Presidente Dilma. Hoje, vocês viram aí nas imagens, né? Inclusive, teve até número musical aqui na posse do Campanholo, na presidência do Conselho Deliberativo do SEBRAE. O pessoal veio aqui, um grupo musical veio aqui, liderado pela nossa Michelle Mara, cantar aí All Rap Day, e que foi um belo momento que fechou a sua fala. Foi, foi uma ideia minha. Foi uma coisa assim que estava no meu coração, eu gostaria de compartilhar com os outros um momento como esse. e eu compartilhei com a Adriana, que é a minha, e com a Ana Zétula, que a minha intenção era que nós fizéssemos isso aqui para quebrar as palmas para mim. Eu queria que nesse momento aqui a gente estivesse celebrando o Natal e eu saí de cena meio que a ti, discretamente, entrou o grupo e foi realmente algo maravilhoso, eu me emocionei, eu acho que não teve quem não se emocionou e que esse espírito desse Rap Day realmente seja a diferença para o nosso Paraná e para o nosso Brasil, que a gente está precisando de muita esperança e que venha do alto, né, Bessa? É verdade, foi muito bacana. Aliás, você falou bastante também, né, você é um homem religioso, que eu sei, você é um membro lá da PIB, da Primeira Igreja Batista de Curitiba, então, Pascoal Piragini, né? E eu sei que você é um homem bastante religioso, que sempre invoca Deus aqui nos eventos da FIEP, né? Porque, substancialmente, é Ele que rege a sua vida, né? Ele me colocou aqui e agora me colocou no Sebrae. Então, desde lá de trás, desde os primeiros momentos, eu tive a orientação, e eu aceito isso como uma orientação, que eu devia honrar o nome do Senhor por onde eu passasse. E assim, eu acho que existe uma unanimidade quando a gente percebe que o amor de Deus e do Filho que Ele deixou para nós na humanidade, que transformou a humanidade, esse homem simples, esse marceneiro lá de Nazaré, e com 12 homens, sem muita experiência, transformou a humanidade. Então, eu não posso renegar a fé nesse meu Deus. E num ambiente mesmo corporativo como o nosso, que a gente vive com muita ansiedade, muita tensão, a gente precisa desse momento mais tranquilo, especialmente próximo do Natal, para que a gente seja edificado e que a presença dEle realmente coloque um pouco de calma, um pouco de ânimo nesse mundo tão turbulento. E pelo que vem pela frente, que não é coisa muito boa, né, Bessa? Sem dúvida, que inspire a todos nós, e principalmente aos nossos governantes. Então, parabéns mais uma vez, e que a sua gestão seja repleta de Happy Days, de dias felizes. Seja, e que os seus dias também, em 2015, sejam Happy Days, Bessa. E todos aqueles que nos ouvem, que realmente o nosso Natal seja uma profunda inspiração, e que a gente se renove nas forças daquele que é, só Ele é capaz de nos dar um novo dia e um Happy Day para cada um. Obrigado e parabéns. Obrigado. O Happy Days Oh, happy day! Sing it! Sing it! Sing it! Sing it! Oh, happy day! Olha, eu como frequentador do Shopping Miller venho sempre aqui com a minha família aproveitar tudo que o shopping pode me oferecer. O mix de lojas é bastante diversificado. Aqui eu encontro as minhas grifes preferidas e são várias as opções de gastronomia. Também posso desfrutar de momentos agradáveis no final do expediente como na hora de escolher uma sessão de cinema e para terminar o dia jantando na companhia de amigos ou da minha família. Shopping Miller Lady Lord Ecoville Um amplo e moderno espaço para cuidar de sua beleza com a qualidade que você merece. Rua Pedro Viriato, Parigô de Souza, 465, com estacionamento gratuito. Fone 333 350012 Fone 333 350012 Um presente todo dia? Sou alguém muito apaixonado. Tipo, muito. Meu futuro marido? Meu namorado que não é definitivo mesmo. Um presente todo dia? Adoraria descobrir. Alguém apaixonado, né? Lógico. Alguém apaixonadíssimo. A promoção ganha presentes todos os dias com o Boticário. Na compra de um kit, presente ou fragrância, você pode ganhar presentes todos os dias durante um ano. Sim, nós somos apaixonados por você. No Lelis Trattoria, você encontra o que há de melhor na culinária italiana. Massas, assados, carnes, peixes, frutos do mar e um amplo buffet de antepastos. Aberto todos os dias. Música ao vivo de segunda a sábado e estacionamento gratuito. Venha para o Lelis. São Paulo, Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Curitiba, Rua Gonçalves Dias, 51 Batel. E na cidade de Cantinas, na Avenida Benjamin Constant, 2031 Cambuí. Acesse lelis.com.br Música Olha, Curitiba acaba de ficar mais doce com a abertura da segunda loja da doçaria portuguesa Doce Fado. Agora, além do mercado municipal, a marca possui uma charmosa loja no Shopping Pátio Batel, inaugurada no último dia 11, com um coquetel embalado por fados e uma degustação dos famosos pastéis de Belém. Confiram. Música Por mais que seja negado Nas cordas de uma guitarra Música Música Olha, estou aqui com o Daniel Casagrande e o Luiz Maganhoto, que são os responsáveis pelo projeto aqui da doçaria Doce Fado, aqui no Pátio Batel. Música Que está sendo inaugurada hoje, bem ao ladinho aqui, do Tereza Zancchi, que também é outro projeto de vocês, né? Quer dizer, vocês vão de spa a casa de doces. Isso, primeiro o pessoal ganha calorias aqui e vem gastar aqui, né? Eu acho que é mais ou menos assim. E a gente, realmente, ficou muito bacana o projeto, um projeto simples, né? Que traduz as raízes portuguesas que a gente queria explorar, Ressaltando alguns detalhes de Portugal, como os azulejos, pisos, que são peças relativamente originais, né? Sim, sim. E tratando como uma loja conceito, que daqui pra frente agora é trabalhar sempre esse mesmo projeto. A loja do Mercado Municipal também foi feita por vocês? Sim, Curitiba agora tem três lojas, Bessa. Mercado Municipal, que é a loja piloto, a primeira loja. Aqui no Pátio Batel, que é um projeto de uma loja franquia, né? E uma loja que está sendo inaugurada na rua 24 horas. Muito bacana também. Então, ela está bem diversificada, porque é um produto relativamente com valor bom e que as pessoas gostam muito. O bolinho de bacalhau é sensacional. O pastel de Belém. O famoso pastel de Belém. O famoso pastel de Belém. É uma delícia. Então, nós estamos também já com projetos para Camboriú, Florianópolis, São Paulo, Guarujá. Então, é um trabalho muito bacana, porque foi uma semente que germinou, graças a Deus, muito rápido. E a família Doce Fado confiou esse trabalho a Maganhoto Casa Grande e está tendo esse resultado muito legal. E é o primeiro projeto de vocês, assim, de uma loja de doces? Não, a gente já fez alguns. Gastronômico, pelo menos? Não, a gente já fez outros gastronômicos também. Mas essa aqui, assim, a gente tem um carinho muito grande, porque foi desenvolvida a ideia, até a marca. A marca não, mas o logotipo, que vai ser padronizado agora que eles gostaram bastante. Então, assim, a gente desenvolveu muita coisa com eles juntos, conjuntamente, trazendo as raízes portuguesas. Então, isso nos deu muito prazer. A gente conseguiu trabalhar junto com a família Doce Fado esse conceito aqui pro Pátio Batel, que é uma loja mais sofisticada. Porém, o produto, por ele ser tradicional, ele mantém as mesmas qualidades, o mesmo gosto. Enfim, é uma iguaria mesmo a Doce Fado. A gente já conhece outros produtos, mas da forma que é feito, até o chefe deles é português. Então, já tem essa garantia, né, Bessa? E é muito bacana. E o projeto, a gente está muito feliz com esse trabalho. Legal. Parabéns, então, pra vocês, né, pro Luiz e pro Daniel, que assinam aqui a Doce Fado, né? Ficou muito bonito aqui essa comunicação visual aí, os azulejos, né? Remetendo, assim, a Portugal, né? Isso, remetendo as tradições portuguesas. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Luiz. Olha, estou tendo o prazer de conhecer, nesse exato instante, o chefe confeiteiro Paulo Cordeiro, que é o chefe confeiteiro aqui da Doce Fado. E ele que está fazendo aqui as iguarias que a gente está provando aqui nesse coquetel, que os convidados estão provando. Entre elas, aqui ó, está aqui na mão do Bruno, olha aqui ó, deixa eu mostrar aqui, os famosos pastéis de Belém. E esse aqui é o... Pastel de Santa Clara. Esse maior é o pastel de Santa Clara. Isso, 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 isso. Essa é a versão mini para coqueteles que nós temos, porque o tamanho original é praticamente o do Santa Clara também. Ah, tá. Então, porque o pastel de Belém, ele é maior que esse. É maiorzinho, é maiorzinho. Exatamente, exatamente. Mas, este encaixa perfeitamente nestas situações. Cocktails, eventos, festas. Então, é mais uma opção que nós temos. Do pastel de Belém original, temos esta opção assim também. É um pastel de Belém finger foods. Praticamente, praticamente. Bruno, não vai comer, é só para segurar, tá? Depois eu quero comer. Bom, mas, ô Paulo, você, você trabalha com a docefado há quanto tempo? Você é um dos sócios, né? Eu sou um dos sócios, exatamente, um dos sócios. Começámos este projeto em fevereiro, em fevereiro deste ano, 2014, com a inauguração da loja do mercado municipal, não é? E agora, realmente, chegando no final do ano, estamos em projeto de expansão. Você é o único sócio, então, português. Exatamente. O único sócio português. Para dar legitimidade ao negócio português. Senão, não tem sentido aí o fado, né? Que diz uma casa portuguesa, com certeza. Exatamente. Pão e vinho sobre a mesa, não é? Então, originalidade portuguesa de tudo o que eu faço. Lá está. Tudo o que eu faço. Eu tenho ajudantes. Tenho ajudantes, realmente, que já são brasileiros. Não dá para trazer português para cá, não é? Está completamente fora de questão. Mas, todo o trabalho que eu passo para eles, é executado, realmente, por brasileiros. Mas, sempre com o meu cunho profissional de português, não é? Você está morando em Curitiba, então? Morando em Curitiba, faz três anos, exatamente. Exatamente. E está se dedicando só, então, a doce fado. Vocês estão com duas lojas, não é? Uma no mercado municipal e agora esta aqui. Exatamente, exatamente. Começámos no mercado municipal em fevereiro deste ano, não é? E agora, realmente, estamos em projeto de expansão com esta. E agora, provavelmente, até o término deste ano, vamos ter na 24 horas também. Rua 24 horas. Todo português sabe fazer pastel de Belém e o doce de Santa Clara? Não, não, não. Não dá para falar que sim. Não, não. Não dá, não dá. Inclusive, em Portugal, se o Reinaldo fizer uma visita em Portugal, não é? De norte a sul, de casa para casa varia. O pastel de Belém, o próprio pastel de Belém, que, no caso, é pastel de Belém no bairro de Belém, onde ele é original. Depois, nós temos a vertente pastel de nata, que é exatamente o mesmo produto, mas chamamos pastel de nata no resto do país todo. E difere de mão para mão. Cada um tem a sua mão, tem a sua receita, não é? Então, difere muito. Então, você tem uma receita que é só sua? Tem uma receita que é só minha, exatamente. E que me deixou muito orgulhoso. Agora, em agosto deste ano, um aprendiz que eu tinha lá em Portugal, eu tinha uma empresa junto com o meu pai, o meu pai continuou, eu vim à aventura cá, não é? Então, deixou-me muito orgulhoso em agosto. Foi eleito o melhor pastel de Belém, o melhor pastel de Belém de Portugal. Foi um que foi meu aprendiz, há cinco anos atrás, que está a executar o projeto dele, e que ganhou o prémio do melhor pastel de Belém em Portugal. Deixou-me muito orgulhoso, sinceramente. Que bacana. Então, olha, quero iniciar essa entrevista aqui, experimentando um pastel de Belém. Mais um, né? Porque eu já tinha comido um. Que é realmente... Bem crocante, né? Bem crocante, bem crocante. É uma das propriedades, a massa folhada, super crocante mesmo. Estamos a falar na parte dos doces, não é? Mas nós temos uma linha também de pães, uma linha de pães, massa típica portuguesa, que aqui também não existe, aqui não existe. E tem também os salgadinhos, como o bolinho de bacalhau, empada de bacalhau, como uma casa portuguesa tem que ter, não é? Claro, senão não é uma casa portuguesa, com certeza. Exatamente, senão não é uma casa portuguesa. Tem que ter o bacalhau, não é? Uma forte referência da culinária portuguesa. E você é que faz então todos os produtos, você tem uma central e distribui para as lojas? Exatamente. Nós temos a central em São José dos Pinhais, temos 10 colaboradores já de momento, e então depois daí distribuímos para as lojas. Paulo? Encomendas, encomendas, tudo mais, nós fazemos o delivery, as entregas, inclusive de pratos de culinária também. Bacalhau à bras, bacalhau com natas, e por aí vai. Exatamente. Bacalhau à gomos de sá, e uma infinidade de produtos. Nós vamos ter aqui também sopa típica portuguesa, que é o caldo verde, mesmo o caldo verde português, não é? Uma gama também de saladas e tudo mais. Vamos ter um leque mais diversificado de produto aqui nesta loja. Você não é só chefe confeiteiro, não é? Você vai um pouco mais além. É, eu jogo em todas as vertentes. Confeiteiro, padeiro, cozinheiro, e aí vai. Nasceu, nasceu comigo, então vou continuar. Está certo. Paulo, prazer em conhecê-lo. Um prazer feito o meu, muito obrigado. Parabéns pela nova loja. Muito obrigado, muito obrigado. E muito sucesso. Muito obrigado. Agradeço, agradeço. Os chibanos vão comer pastel de Belém como nunca. Com certeza. Venham, é uma oportunidade única de experimentar. É só fechar os olhos e imaginar realmente o cenário de Portugal, mas o doce está cá. Olha, eu tenho o prazer de conversar com os proprietários aqui, com mais dois sócios proprietários da Doce Fado. A doçaria, como se fala lá em Portugal, né? O Robson Galvão e o Vicente Bavoso, que são sócios do Paulo Cordeiro, que é o chefe confeiteiro aqui da Doce Fado. Ali dentro diz assim, tem um quadro negro lá em que está escrito Entrai, a casita é modesta, mas quando surge um amigo parece um castelo em festa. Bacana isso, né? Gostei das boas-vindas. É bem o espírito da loja, né? Uma pequena, aconchegante, mas cada amigo que chega com certeza se torna um palácio e uma festa a receber os amigos da nossa loja. Legal. Robson, me diz, vocês... Quanto tempo tem a loja, tem a Doce Fado lá do Mercado Municipal? A Doce Fado do Mercado a gente inaugurou no dia 8 de março deste ano. Da mulher. Exatamente, estamos completando aí nove meses de empresa. Legal, e agora vocês já estão partindo para a segunda loja, eu sei que tem planos de abrir outras, né? É, vamos inaugurar mais uma loja na Rua 24 Horas e pro ano que vem temos projeto pra Santa Catarina e São Paulo e Rio Grande do Sul. E como é que você, porque você é advogado, né, advogado criminalista, como é que você se envolveu aqui com os doces portugueses? A minha família tem uma doçaria lá em Portugal desde 1830. É uma tradição da minha família. Eu sempre tive a ideia de montar algo no Brasil, mas nunca consegui trazer um pasteleiro, um confeiteiro realmente de qualidade. Até que pude conhecer o Paulo Cordeiro, nosso sócio, que já estava aqui no Brasil e acabamos nos unindo e montando a Doce Fado a partir disso. Então vocês trouxeram um português da gema, né, um português com certeza, como se diz, uma casa portuguesa, pra assumir aqui a cozinha. Sim, o Paulo vem de uma escola muito tradicional lá de Portugal, que é de Alcobaça, que é a cidade principal da doçaria portuguesa. E ele e o pai dele trabalharam na melhor confeitaria de Portugal, que todo ano é eleito o melhor pastel de Belém, que é a confeitaria Alcoa. E tanto de Lisboa quanto em Alcobaça, ela ganha todos os concursos nacionais. E é de onde o Paulo e o pai dele aprenderam a trabalhar e, por sorte, conseguimos trazê-lo pra trabalhar conosco. Então a marca é de vocês três, sua, do Vicente e do Paulo? A marca é minha, do Paulo e da família Romanelli, que é uma família tradicional aqui do Curitiba. O seu Vicente, ele é sócio nessa loja especificamente, que vai ser o gestor do projeto do Pátio Batel. Aqui no Pátio Batel, você que está no comando aqui, Vicente. Exatamente. Eu vou gerir a loja pra eles aqui, né? Fui convidado e me sinto honrado em poder participar da família portuguesa, né? Me sinto muito honrado. Hoje você estava bancando até o garçom aí, né? A gente está no ramo, a gente sabe como funciona. Quando a coisa aperta, a gente arregaça manga e trabalho. Nosso serviço, né? Pra somar, veio pra somar. Pois é, e a expectativa, vocês estão aqui num piso, né? Muito bacana aqui do Pátio Batel. Hoje mesmo teve outra festa aqui, que a gente também estava presente aqui com a Mixer, né? Agora vocês estão aqui. É, a gente, eu acredito que estamos bem localizados, muito. E o L3, né? L3, piso L3, né? E a vizinhança é ótima, tem bastante fluxo de pessoas. E a gente chegou aqui pra somar, contando com a ajuda de todos, né? Contamos com a presença de todos a comparecer e conferir nossos produtos. A loja, ela é pequena, mas esse é o padrão mesmo, né? Esse é o padrão. Não há necessidade, porque nós temos a área de atendimento, que é externa, né? Então, o pessoal chegou, serviu, a gente atende as mesas e mais uma vitrine mesmo. Comer também ali no balcão? Com certeza, com certeza. Pode chegar, tá aqui, tudo é à vontade. Tem que se sentir em casa, ok? Tá certo. Robson, então, parabéns, né? A vocês aí, parabéns ao Paulo, mais uma vez, né? Que é o chefe confeiteiro, que está hoje servindo essas delícias aqui. O pastel de Belém tá maravilhoso. Muito obrigado. A gente liga, agradeço a presença de vocês, dos amigos. E esperamos todos aqui. Novo Renault Sandero, com novo design, totalmente novo, muito mais tecnologia, amplo espaço interno, além de conforto de sobra, pra você viver o agora. E olha só essa oferta. Renault Sandero, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas e rádio com bluetooth. Só 34,990 e juros zero em 36 vezes. Passe na Renault e aproveite. A qualidade e o cuidado que você merece na hora de cuidar de sua beleza, agora tem um novo e charmoso endereço. Lady Lorde, Júlia da Costa. Telefone 3024-0900. Júlia da Costa, 1680. Júlia da Costa, 1680. Júlia da Costa, 1680. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A Universidade Positivo realizou nos dias 10 e 11 deste mês o seu concerto de Natal. Este ano o tema do espetáculo foi Natal dos Anjos e contou com a participação mais do que especial de um bamba da MPB, o cantor e compositor Toquinho que se apresentou ao lado da Orquestra Filarmônica do Positivo, do coral, da Universidade e do grupo vocal positivo. O público que lotou o Teatro Positivo Grande Auditório nas duas noites pôde acompanhar os bastidores do espetáculo antes do início. Confiram. Morrearios Amigos Não A CIDADE NO BRASIL Olha, eu estou aqui com os responsáveis por esse belíssimo espetáculo de Natal, o concerto de Natal da Universidade Positivo, que acaba, o concerto de Natal Solidário, que acaba de acontecer a primeira noite aqui no Teatro Positivo, grande auditório. Os responsáveis por esse belo show estão aqui do meu lado. A Jo Brasca Negrão, que é a coordenadora geral, diretora geral desse espetáculo, já alguns anos à frente dele. E o professor Pericles Varela Gomes, que além de músico, tocou aqui na Orquestra Filamônica da Universidade Positivo, é também professor aqui da Universidade e é o coordenador de cultura da Universidade Positivo. Portanto, são os dois maestros desse grande espetáculo, né Jo? Oi, Bessa, olá a todo mundo. Que prazer tê-lo aqui. Você é um grande maestro também. É um espetáculo que é para ser sempre inesquecível. Eu acho que é um momento que toca muitas famílias, muitos artistas, que é aquele momento quando chega o Natal. E esse ano, o nosso convidado especial, o Toquinho, nós conseguimos formatar um grande espetáculo com o apoio do grupo J. Malucelli, através da Escola de Comunicação e Negócios da Universidade de Positivo. 230 artistas em cena e nos bastidores cerca de 60 pessoas. Foi fantástico. Foram seis meses de trabalho árduo, de reuniões, de planejamento, um trabalho que a professora Jo sabe fazer maravilhosamente. Existe um curso de produção que a Universidade promove com alunos, ex-alunos, voluntários. Então, tinha uma equipe, além dos artistas que ela mencionou, de quase 100 pessoas trabalhando na produção e é muito trabalho. Seis meses antes vocês começaram a... A produção, já a partir de julho, já tinha reuniões quinzenais, tanto da produção quanto do artístico, para chegar nesse grau de profissionalismo que a gente está atingindo nesse ano. Esse foi o sétimo ano, né, Pedro? Sim, é o sétimo ano. A gente, a partir do quarto ano, a gente formatou um pouco mais com aquela ideia de qualidade total de show. É um concerto de música clássica, natalina, mas a gente queria que tivesse esse apelo de show que a gente vê muito nos Estados Unidos, na Europa e que estava faltando um pouco isso na cidade. Curitiba, hoje, com esse concerto, eu diria, já é uma referência nacional. Nós já tivemos o Fafai de Belém, Ivan Lins, Thiago York, Diana Daniel e agora Toquinho e quem sabe quem eles vão convidar aí pela próxima vez, né? Você falou, nós temos músicos, né, de grande qualidade. O próprio Toquinho reconheceu isso aqui no palco. Temos grandes teatros também como o Positivo. Esse teatro é mágico. Esse teatro é maravilhoso. Onde ele está instalado, a caixa cênica dele, a parte de cenotecnia, a parte de você trabalhar, a plateia, a assistência ao público, o estacionamento. E eu diria assim, no Brasil, são pouquíssimos que têm todas essas qualidades junto. Muito obrigada a todos, que o pessoal da Universidade, a Positivo, vivencie muito esse teatro durante o ano. E quem sabe a gente consiga repetir, não só no Natal, mas também em julho, algum concerto assim. Acho que Curitiba merece e a gente pode fazer. Ô Péricles, o concerto é de Natal, mas teve assim, claro, né? O Toquinho cantou aqui os seus grandes clássicos, né? É, na verdade, a gente, a partir do concerto, do nosso primeiro concerto que a gente assumiu, a gente sempre gosta de dar esse formato. A primeira parte, Natal, e a segunda parte, meio que Ano Novo. Então, dá essa transição. Você tem essa sensação, claro, que a primeira parte é Natal e a segunda parte a gente começa a pensar em 2015. É essa a ideia mesmo. E lembrar só que a gente tem muitos músicos profissionais, mas a coral base de show é o coral da Universidade. Tem o quinteto de cordas da Universidade, alunos dos colégios do Positivo. Então, na verdade, é um mix de profissionais e amadores muito empenhados em fazer esse jogo. Exatamente. Era o coral aqui da própria Universidade e as crianças dos colégios do Positivo. E muitos voluntários. E uma coisa interessante é que o público entrou aqui e pôde entrar pelo palco, pelo fundo do palco, né? Olha, eu sempre gostei de fazer alguma coisa que seja uma novidade. E por ser numa universidade, eu acredito que essa entrada pelo backstage, pela DOCA, que nós chamamos de serviço, é interessante para que o público tenha uma proximidade de como é montado esses bastidores, de como é uma orquestra. Tem muita gente que já está vindo para cá o segundo ano, está vindo bem mais cedo, está trazendo netos, filhos, porque é a única vez que eles têm uma oportunidade, Bessa, de pisar num palco e olhar como é montado uma orquestra. Isso me deixa muito feliz. Foi uma ideia, né, Pérez? Eu posso complementar. Na verdade, o arquiteto Manoel Coelho foi meu professor na faculdade. Ele é o arquiteto do campus e do teatro e ele me desafiou logo que eu assumi a coordenadoria. Quando que vocês vão usar aquela porta maravilhosa que eu fiz virada para o palco, para o lago da universidade? E o mural do Sérgio Ferro aqui em cima, né? É, maravilhoso o mural. Então a gente conseguiu, então, justamente aproveitar essa plasticidade espacial desse teatro para poder... Então foi feito, atendendo ao pedido do arquiteto Manoel Coelho, a gente então está usando na plenitude o projeto, que é muito bom. Legal. Por isso a nossa equipe chegou cedo hoje aqui para mostrar toda essa movimentação. Olha, vocês estão de parabéns, né? Parabéns à Universidade Positivo. Você falou aqui que Curitiba tem grandes espetáculos de Natal, né? A gente tem lá muitos espetáculos de rua, céu aberto, né? Mas esse aqui foi um grande espetáculo, lógico, com uma capacidade limitada, mas o público hoje encheu aqui o grande auditório. Parabéns, João, mais uma vez. Péricles, parabéns também. Bem-vindo à Universidade. Sempre você estará muito bem recebido, Bessa. Parabéns aqui a todos os protagonistas desse belo espetáculo. E ao Toquinho, né? Que infelizmente, assim que terminou o show ele foi embora. Infelizmente a gente vai ficar sem o depoimento dele, mas parabéns também ao grande Toquinho. Obrigado. Olha, eu tenho o grande prazer de conversar com o maestro Alexandre Brazolin, que foi o regente aqui desse concerto de Natal, Natal dos Anjos, da Universidade Positivo. Nós viemos aqui acompanhar a primeira noite do espetáculo, dia 10 de dezembro. Estou aqui também com o Martinho Lutero Cleman, que é preparador de corais da Universidade Positivo, também é maestro. Inclusive o Alexandre está aqui com o seu instrumento de trabalho, a sua batuta. Parabéns pelo concerto. Você é titular já tanto da Filarmônica aqui do Positivo, como desse espetáculo de Natal, há vários anos já, né Alexandre? Sim, já há quatro anos. Já estamos aqui na frente desse concerto, fazendo os arranjos também para o concerto e preparando, regendo, também ensaiando com todos eles, durante o ano todo. Agora, eu imagino que é um desafio, né, mesmo para um maestro experiente, você reger uma orquestra, reger... Eram quantos coros aqui em cena, Martinho? Eram dois corais, o coral da Universidade Positivo, o coral Canta Felicidade e também Voluntários. Quantas pessoas tinham no total? É, 120 adultos e mais 60 crianças do Grupo Vocal Positivo. Nesses dois corais, eram 120 adultos e 60 crianças? 120 adultos e 60 crianças. Você que preparou todas essas vozes? Eu preparei as vozes do coral adulto. E aí, a regência tanto da orquestra e dos corais foi sua? Aí sim, aí ele prepara e aí eu pego no final já meio mastigado, assim. Isso já facilita muito, por isso que a gente divide o trabalho, né, porque para ensaiar todos ao mesmo tempo é bem mais pesado. Então, eu fico com a orquestra, ele fica com o coral e nos últimos ensaios nós vamos juntando tudo. Aí fica um pouco mais fácil. E nos últimos anos já passaram aqui por esse palco grandes nomes aí da MPB, né? Sim, já tocamos com o Peri Ribeiro, o Ivan Lins, Tiago Iorque, o ano passado a Fafá de Belém e esse ano o Toquinha. E o ano passado também foi um belíssimo espetáculo, né? Sim, foi muito bom. Ela tem, além de ser uma boa cantora, tem muita presença de palco. O pessoal gostou muito dela. A própria orquestra coral, para cantar, tocar com ela, foi um show. Agora, o Toquinha hoje levantou literalmente essa plateia, né? Você, claro, todos vocês aqui, né? Eu vi que no final ali você estimulou, né? A plateia, enfim, porque foi ali naquele momento final apoteótico ali, né? A música Boas Festas. Isso, é porque o nome Toquinho já é um nome que já faz parte da história do Brasil, né? Ele, desde o final dos anos 60, começo da década de 70, que foi muito forte na música brasileira também, ele fez uma história naquela época toda. Então, nós temos aqui praticamente muitas gerações, a minha geração da década de 70, e minhas filhas, que já são todas jovens e cantam todas as músicas do Toquinho. Quer dizer, isso é uma alegria muito grande você ver os pais cantando e os filhinhos pequenos também cantando a mesma música. Isso é muito legal. Você, especialmente, foi um momento mais do que especial? Foi muito especial, porque eu cresci ouvindo o Toquinho e hoje eu estou aqui regendo o Toquinho. O Toquinho, para mim, foi muito especial. Foi uma emoção muito grande. Música Olha, como a gente já falou, o espetáculo de Natal aqui da Universidade Positivo, mesclou aqui no palco, isso tem acontecido nos últimos anos, artistas profissionais, artistas de carreira e amadores também, cantores amadores, músicos profissionais, enfim. Mas eu estou aqui ao lado de uma profissional, que é a cantora lírica Renata Bueno. A Renata é soprano e ela foi a solista hoje aqui do concerto de Natal, Natal dos Anjos, o concerto de 2014 da Universidade Positivo, se apresentou aqui ao lado da... quem foi a sua... Ana Vargas. Ana Vargas, né? Isso. Que é outra soprano também, né? Também soprano. A gente fez um dueto de duas sopranos. Ah, um dueto de sopranos. Vocês cantaram só na primeira parte, né? Só a primeira parte, que foi uma mais erudita, né? E a segunda parte, que foi toda especial para o Toquinho. Você cantou o que, Renata? As músicas. Nós cantamos a Celebrando o Natal, que foi uma composição do maestro Alexandre Brasolim. Aí a gente cantou Winter Wonderland. É, pode recorrer à cola lá. Isso. A Death Fidelis e Sing Noel. Então a primeira parte foi dedicada mais às músicas natalinas, né? Mais natalinas. Algumas. Isso, algumas. Onde é que você estudou canto lírico? Eu estudei na Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Isso. E hoje você só se dedica à carreira de cantora lírica? Me dedico como cantora e também como professora de canto lírico. Ah. Então, vem já há uns bons anos já trabalhando como professora. Mas como cantora, só canto lírico? Só canto lírico, né? Ou algum musical, temas musicais, assim, que fica nesse trabalho, né? Erudito e popular, né? Fica meio em cima do muro, né? Não é tão popular, mas também não é tão erudito. Mas o meu foco é o canto lírico. E como é que foi a experiência aqui de participar desse espetáculo? Bom, sempre a produção desse espetáculo é maravilhosa, né? Muito bem coordenada. Então esse espetáculo foi muito bacana. Foi a energia legal de estar todo mundo com canções tão lindas, né? No toquinho. Então foi muito especial. O que é isso? Música Nada é tão bom que não possa melhorar. Faça Centro Europeu Profissões e Idiomas. Melhor do Mundo ao seu alcance. Música Música Um presente todo dia? Sou alguém muito apaixonado. Tipo, muito. Meu futuro marido? Meu namorado que não é, definitivamente. Não é mesmo. Um presente todo dia? Adoraria descobrir. Alguém apaixonado, né? Lógico. Alguém apaixonadíssimo. A promoção ganha presentes todos os dias com o Boticário. Na compra de um kit presente ou fragrância, você pode ganhar presentes todos os dias durante um ano. Sim, nós somos apaixonados por você. No Lelis Trattoria, você encontra o que há de melhor na culinária italiana. Massas, assados, carnes, peixes, frutos do mar e um amplo buffet de antepastos. Aberto todos os dias. Música ao vivo de segunda a sábado e estacionamento gratuito. Venha para o Lelis. Jetset de hoje termina aqui. No próximo sábado, dia 27, a gente reapresenta na íntegra o Concerto Natal dos Anjos da Universidade Positivo. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Uma boa noite, um ótimo domingo. Feliz Natal a todos e até sábado que vem, se Deus quiser. Jetset, oferecimento. O Boticário. Promoção, ganhe presentes todos os dias. Shopping Miller. Bourbon Hotéis e Resorts. O jeito brasileiro de hospedar. Novo Renault Sandero. Totalmente novo. Venha se divertir e saborear a boa e original Cozinha Napolitana. Lelis Trattoria. Música To make your decision. Música Música